E aí, Dê! Como é que você tá aí? Vagazinho. Tamo aqui virando, pegando, pegando mais curtinho hoje, muito mais curtinho hoje, né? Scalp, ó, toda virada de box, salva um pouquinho, pegando aí bem curtinho, mas muito Scalp, né? Porque o mercadinho tá chorado hoje, beleza? Bora pra cima, não desiste do mercado, ó. Voltou aqui, já pega aqui, ó, tá vindo, né? Força pra vir. Sai essa escora aqui, ele quer mais. E tamo Scalpiando, Scalpiando. Bora pra cima, não desiste do mercado, um dia ruim, um dia difícil, não define o trader, beleza? Não desista, vem pegando, ó, pega curtinho. Muitos alunos pegando virada de box, toda virada paga, ó, você pode ver que toda virada paga. Paga com calor? Paga com calor, mas tá pagando, beleza? E se mandar, sai do trade, você não fica casado com o trade aí não. Beleza, trade? Bora pra cima, vamos ver desse mercado maravilhoso, ó, tá vindo. Esse vem, se não vim, salva aqui, ó. Pá, bota no bolso, bota no bolso e vai salvando. Trader, que Deus abençoe sua vida. A gente trabalha com virada de box, no Renko 10 do índice e no 4R do dólar. Tem aluno operando o dólar, muito bom. Fazendo muito financeiro no dólar. E vem pegando curtinho. Numa dessas aqui que você vai zerando, né? Olha o tanto que dá, ó. Aqui tudo é entrada, ó. Entrada, entrada, entrada. Deixa pegar parcial e joga, ó. Pegou sua parcial, vai jogar o preço pra trás, vai pagar pontuação e vai fazendo scalp. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. A gente vai pegando aqui, ó. Scalpe, scalp, scalp, scalp. O que tem que ter agora é o treinamento. É clicar, treinar, né? Tem umas que não dá calor, ó. Você pode ver que ele vira e paga. Todas vai pagar, todas. E eu boto no bolso, 50 pontos, 50. Vou botando, ó. Vou botando. Viu que ficou ruim e já saiu logo. Fica casado com a operação, não. Beleza, treino? Peguei e realizei aqui. Botei no bolso. Deus abençoe sua vida poderosamente. No minuto também. Paga muito. Paga muito no minuto. Demais. No minuto. Todo sinalzinho cifrão, toda regra de coloração paga. Mas as viradas de box são mais perfeitas, mais limpas, né? E aí vai pagando. Deus abençoe, em nome de Jesus. Vamos para cima, vamos virar chave juntos. E Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.